Lázaro morreu. Se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. É, Marta e Maria estavam tristes porque o seu irmão tinha acabado de morrer. E Jesus era amigo deles. Então Jesus vai até a cidade deles, Betânia, e dá uma olhada no que acontece. Chega Marta e diz pra Jesus. Se eu não estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus responde assim pra ela. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus vai até o sepulcro em que Lázaro tinha sido sepultado. E diz assim, tirem a pedra do sepulcro. Marta diz, mas vai ser a mal faz quatro dias que ele morreu. Jesus continua e diz, Lázaro vem para fora. De repente, ele está vivo, ele ressentou, olha isso, meu Deus. Jesus deu vida pra Lázaro. Com a gente é assim também. A gente estava morto no pecado, mas ele nos deu vida.